Vamos continuar falando de saúde? Tá na hora do Saúde em Pauta com a Ana Louise. Olá Mel, olá Pedro, olá pra você que tá aí em casa. Hoje vocês vão ver comigo um especial sobre a campanha Outubro Rosa. Confere aí. Olá pessoal, o mês de outubro acaba de chegar e a gente não podia deixar de falar sobre a campanha Outubro Rosa e a importância dela para a sociedade como um todo. Se liga aí. O movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza a luta contra o câncer de mama e estimula a participação da população e de empresas e entidades. Em 1997, algumas cidades dos Estados Unidos começaram efetivamente a celebrar a campanha que chegaria no Brasil no ano de 2002, com a iluminação em rosa do monumento mais conhecido como Obelisco do Ibirapuera, situado em São Paulo. Agora que a gente já sabe um pouco da história dessa campanha, tá na hora de ir mais a fundo sobre essa doença. A médica mastologista doutora Flora Ulisses nos explica tudinho, ressaltando a importância do diagnóstico precoce. O câncer de mama é o câncer mais prevalente na mulher, tá? Hoje em dia é o câncer que mais mata a mulher no mundo todo. E é uma doença que tem uma doença multifatorial, né? Ela tem uma série de questões que predispõem o câncer de mama, desde fatores genéticos a fatores do dia a dia, hábitos de vida, medicações, etc. Então, basicamente, é uma neoplasia, é uma multiplicação exagerada de células descontroladas que no nosso meio é extremamente prevalente. O câncer de mama pode aparecer de forma bem silenciosa, tá, gente? E por isso a importância dos exames de rastreamento periódicos, mamografia, ultrassom. O que ele pode, a mulher pode estar completamente assintomática e apresentar alguma lesão na mama identificada nesses exames. Ou ele pode apresentar realmente uma lesão suspeita, que vem como nódulo, às vezes vem uma feridinha no peito, no bico do peito, às vezes há uma inversão da papila, que é o bico do peito voltar pra dentro de forma bem estranha, né? Ou uma secreção anormal, uma secreção aquosa, ou um pouco sanguínea lenta saindo pelo bico do peito. Então, tudo isso são sinais que levam a gente a pensar nessa possibilidade do diagnóstico. Então, o tratamento pode acontecer através de quimioterapia, antes ou após a cirurgia. Radioterapia, geralmente após, mas em casos selecionados. Hormonioterapia, também em casos selecionados. E, independente do tipo de câncer, todos vão passar por cirurgia. Essa cirurgia pode ser conservadora, que a gente pode retirar uma parte da mama e, em seguida, fazer radioterapia na mama que sobrou. Ou pode ser uma cirurgia mais radical, como a mastectomia, que a gente tira toda a glândula mamária e até a mastectomia simples, que a gente tira a pele e aquele complexo em arelo papilar, né? O bico do peito, tudo junto. Ou a gente pode ser uma mastectomia poupadora de pele mamílio, né? Que é aquela mastectomia que a gente consegue fazer uma reconstrução imediata. Muitas vezes com prótese ou expansor. Então, o tratamento da câncer de mama, ele abriga uma série de possibilidades, tá? Mas, independente do tipo, a gente sempre vai ter que ir para a cirurgia em algum momento do tratamento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 2 milhões de mulheres são diagnosticadas com câncer de mama por ano, sendo a principal neoplasia que acomete as mulheres no mundo. Por mais que os números sejam chocantes, a luta delas contra essa doença é ainda mais impressionante. E a Jeane Rocha, que descobriu o câncer em uma mamografia aos 45 anos, nos fala da sua história e o que fez para manter a esperança nessa batalha. Eu carrego comigo, que eu digo assim, eu tive o câncer, mas ele nunca me teve, certo? Porque, assim, sempre fazendo os meus exames e quando eu me deparei com a, vou dizer, uma surpresa. Porque, assim, estatisticamente eu não tinha nem um, algo que me levasse a ter um câncer. Porque eu não tenho na família, eu não bebo, eu não fumo e eu sempre tive uma vida bem saudável, né? E, de repente, o médico me disse assim, Dona Jeane, em 99% a senhora pode cair em 1% e eu caí em 1%, né? Sempre trabalhei na área da saúde e sempre tinha essa consciência que tinha que me cuidar. Quando eu abri aquela biópsia que eu vi, o nome carcinoma, foi um susto muito grande, sabe? Foi um baque muito grande, assim, passa um filme na cabeça da gente e, assim, eu chorei por 24 horas, né? Mas, aí, depois eu entendi que não adiantaria eu ficar triste ou não tentar fazer nada para me ajudar. Então, eu arregacei as mangas e fui fazer meus exames e fazer o que tinha que ser feito. E, quando o médico me disse que eu tinha que tirar as duas mamas, eu disse, vamos lá, vamos tirar. Fiz a mastectomia total, radical, das duas mamas, né? Fiz o pós-operatório, que foi mais complicado, mas, assim, com a ajuda da minha família foi tudo mais fácil. E, graças a Deus, recebi o diagnóstico da cura. Aí, hoje, eu faço só um periódico durante, vai fazer 5 anos agora, quando for em dezembro, eu vou ter a alta do meu médico. Já chegando no fim do quadro, é a Jane que nos fala da importância do Outubro Rosa, da forma mais bonita e emocionante que poderíamos ver. E, de antemão, nós, o Jornal Unifor Notícias, já deixamos toda a nossa admiração a essas mulheres que seguem lutando e fortificando suas esperanças. Tchau, tchau e até a próxima! O Outubro Rosa é um mês de conscientização por câncer de mama. Mas, não vamos deixar a sua cultura do Rosa, não. Qualquer coisa que você sentir, ou mesmo que você sentir, procure orientação médica, faça o seu autoexame, que é o essencial. Porque, quando ele é descoberto no início, é 100% de cura. Então, não vamos ter medos. A ciência está aí para ajudar a gente, né? Eu, como muitas mulheres que passaram por esses problemas, e acredito que vai vir mais mulheres a passar por isso, tem que ter essa consciência. A gente não pode guardar para a gente, não pode ficar com medo. Porque ele descoberto, no início, é 100% de chance de cura. Esse é um assunto muito importante para todos nós, para a sociedade como um todo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e compreendido a importância do diagnóstico precoce. Tchau, tchau e até a próxima!